DJ Marcos DJ Marcos DJ Gaiato Retro Tenho uma história pra te revelar Um segredo que eu não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço, não se assuste não Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado, guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu endereço, flores eu mandei Um cartão anônimo escrito Tchonem No dia seguinte quis me aproximar Peguei o ônibus que ela iria pegar Na próxima parada ela embarcou Com uma olhada apaixonante ela me olhou Era você A menina dos meus sonhos Que eu me apaixonei A menina que as flores do cartão eu mandei Pra anunciar que era amado mesmo sem saber Admirado muito antes de te conhecer Me perdoe esse tempo todo sem falar Bem antes de te conhecer você vivia vaga Dos meus porões, dos pensamentos meus Até que um dia dentro do ônibus aconteceu As nossas vidas se encontraram Obrigado, meu Deus Tem uma história pra te revelar Um segredo que eu não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço não se assuste não Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado, guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não me via Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu endereço, flores eu mandei Um cartão anônimo escrito Tchonem No dia seguinte quis me aproximar Peguei o ônibus que ela iria pegar Na próxima parada ela embarcou Com a mulher apaixonante ela me olhou Era você A menina dos meus sonhos Que me apaixonei A menina que as flores do cartão eu mandei Pra anunciar que era amado mesmo sem saber Admirado muito antes de te conhecer Era você Me perdoe esse tempo todo sem falar Bem antes de te conhecer você vivia vaga Dos meus porões, dos pensamentos meus Até que um dia dentro do ônibus aconteceu As nossas vidas se encontraram Obrigado meu Deus Sei que estraguei tudo